Eu quero te abençoar, para que os seus sonhos se realizem, para que os seus projetos se tornem reais e para que a sua vida seja próspera, conforme a vontade de Deus para você. A palavra de Deus nos diz assim, não podeis servir a Deus e a riqueza, não podeis servir a Deus e ao mundo. Veja, o problema aqui não é ser rico, mas sim colocar a riqueza acima de Deus. É evidente que Deus nos criou para sermos felizes e para isso Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. É claro que Deus não deseja que vivamos na miséria, de jeito nenhum, Ele quer que plantemos e que colhemos muitos frutos. Por isso que eu quero convidar você hoje a refletir sobre como é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Aí está a receita da felicidade. Sabe por quê? Porque o dinheiro compra a casa, a melhor, a mais bela mansão, mas realmente Ele não te dá um lar. O dinheiro compra o remédio, paga o melhor plano de saúde no mais importante hospital, mas também não lhe dá saúde. O dinheiro compra a melhor cama. Você pode até comprar um colchão da Magneto para você, que é bom, mas não lhe dá o sono. Dinheiro compra tudo. Você sabe disso, mas não tem paz. Por isso que a palavra de Deus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Então, nesta semana, a benção de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje. Em todos os âmbitos, sentimental, profissional, familiar, ela vai te trazer a paz que você precisa. A sabedoria, a paciência, o amor, a alegria de viver em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje, meu irmão. Te abençoe rique e abundantemente. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo.